É isso aí pessoal, Feira da Galinha Caipira de Campina Grande, a primeira do ano de 2022, hoje é 5 de janeiro de 2022, estamos aqui para registrar mais uma vez a Feira da Galinha Caipira, não é inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho aí para receber as notificações e deixa um like aí para fortalecer o nosso trabalho, vamos falar aqui do BRS Capim Açur, toda quarta-feira seu vazão a gente está aqui na Feira do Gado de Campina Grande, vendendo as mudas do Capim BRS Capim Açur e o BRS Curumim pessoal, prestando fazer uma vazanta aí na sua propriedade, seu vazão a gente tem as mudas de Capim ideal, não comendo a tira aqui na Feira do Gado de Campina Grande, Paraíba e temos também a J Mangueira para irrigação pessoal, lá na AJ Mangueira para irrigação, você encontra a mangueira de 1 polegada, 3 quartos e meia polegada, prestando aí de mangueira para irrigar a tua plantação, é com AJ Mangueira para irrigação, lá eles tem rolo com 100 metros, e vamos lá, vamos fazer a pesquisa de preço aqui pessoal, vamos começar para o Batista aqui da Galinha, Bom dia Batista, 10, 10 bom hein, 40 reais a unidade, 40 reais aí, esse é o pato é o gancho comum, é o gancho comum, o gancho caipira, gancho comum aí ó, a 40 reais Batista, 40 reais a unidade, 80 reais o casal, 80 reais o casal aí, e outros aqui vem ver, aí esse é o mestiço africano, 150 o casal, 150 o casal aí, o Batista, aí o negócio é bonito né Matista, Alô para Pedro Florença né, sim rapaz, manda um abraço aí para Pedro Florença, dá um alô para você Pedro, gente boa, canal Pedro Florença aí ó, gente tem o nome de Jesus, e com saúde, primeira métrica, verdade, tem mais, tem peru lá Batista, tem o gaúcho aí, seu gaúcho, agora é uns guiné grandes hein rapaz, é o seu gaúcho aí, quanta é esse guinézão, 40 reais, 40 pontos, rapaz que espichão né, ele é 50 aí, é, não é porque, os homens se metem em todo o negócio, é o meu é, agora é um guiné grande viu, é um guiné grande, sai dá 3 quilos de guiné, aí ó, 40 pontos aí, cadê os teus Ramin, é o meu aqui, essas galinhas aqui, conta os peru Ramin, esses gantos aqui, os peru tá 200 reais, 200 reais que a gente quer ir para a praia, 200 reais o que, 2 é, 2? 2 não é, 1, oxe, tu tá em careiro hein Ramin, é, ei Batista, os tacareiros, só quer vender a 200, um grandão, tem como para, fala para ele, já passou o natal, já passou festa, boca aberta, as 60, essas peruzinhas tá quanto Ramin? as peruzinhas, é, 60, e esses gantos? gantos é, o casal é 200, 200? bota a massa pra nós, não, um abraço pra quem é Ramin? um abraço pra nossa amiga, Ayrto, não é Ayrto não, tá pra Pelé, hoje Pelé vai mandar, ainda tá devendo, pra Pelé, não né, gente boa, será que ele vai mandar pra Trevo, Trevo 1, Trevo 1, Trevo 2, Trevo 1, Trevo 2, ele tá na passagem da praia ainda, e pro povo lá de Cariatá, mandar um abraço pra todo mundo lá, se Deus quiser domingo ele tá lá, vem Cariatá, vim? vai bater, ele tá com o seu, agora chefe, bom, 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 tudo bem, esse é o teu, um galizinho aí, a conta aqui hoje, 60, aí, e aí o galão, 70, 70 o galo e 60 ali, as galinhas aí, e os patos, os patos, os patos, os patos, 15 reais de pato aqui, 15 reais é o pato do seu bigode, só o bigode e as galinhas aqui, como é que tá aqui o preço? Galinha aí eu pato 30 uma pela outra, 30 uma pela outra, frango também, 30 um pelo outro aí, alô seu bigode, obrigado, boa feira, tudo bom, tudo na paz, vamos pra mim em 2022, vamos na luta, é isso, Deus quiser, tudo certo, valeu, bom dia, a conta hoje? Os 6 por 120, os 6 por 120 aí, 6 franguinho, os 120, esse porco é de vocês ou não? É não, é não, beleza, é do senhor os porco, a conta? 120, agora tão bom hein, o que deixar aqui mesmo hoje, que levar pra lá não, o que levar lá pros porco não, o que deixar aqui mesmo hoje, 120 agora é bom de verdade, tá vendo velho? É uma ninhada só é? É de uma ninhada só né, que foda, valeu, obrigado, bora galera, belezinha? Boa né, rapaz, o milhão está verdinho aqui, rapaz, tá quanto aí a mão de milho, a mão, a mão é 35, 25 a unidade é um real, 12 por 10, 12 por 10 aí ó, 12 por 10, agora o milho bem verdinho aqui, dá onde que é esse milho? Cabaceira, cabaceira, lá do cabaceira aí ó, bom de verdade aí ó, quer dizer que 12 por? 12 por 10, 12 por 10 e a mão 35, é, a mão 35 aqui ó, foi de bola, tá verdinho, valeu amigão, obrigado, valeu, aí tem mais aí tá, tem mais aí também ó, foi de bola, valeu, tamo junto, valeu, tá quanto hoje aí? Borato só bolo, Borato só bolo, mas não é indigante não, é não, esse é normal, é pra capoeira mesmo né, tá quanto uma linha dessas assim? 30 contas, 30 contas aí ó, 30 reais, valeu chefe, na hora, tamo junto, ah tem um indigante aqui né, tá quanto esse indigante? 70 contas, 70 contas aí ó, frangão hein, agora é grande hein, e aí chefe, beleza, beleza, beleza meu amigo, beleza, tudo na paz, tudo na paz, a quanto hoje aqui? a 45, a 45 aqui ó, galinha boa primeira, tão pesadinha, boa toda né, é, tá aí já, tá 45 aí ó, primeira de luxo, valeu obrigado, tamo junto, cadê o outro veio hoje não? outro, outro rapaz, ah tá picado na cama ali, valeu na hora, abraço, abraço pro Bastião hein, na hora, tamo junto pro Bastião aí, viram os peru, tá quanto hoje? a partir de quanto? 30 aí ó, 300, 300 os 4, 300 reais os 4 aqui ó, e os pintinhos? a 10, a 10, a 10, a 10 os pintinhos aí, 10 reais, valeu, na hora, quanta sapatinha branca? é 12 conto, quanta? 12, 12, aí, todo bola, valeu, tá na galinha hoje, e aí Marjor, beleza? beleza? beleza, beleza irmão? a porra carneiro e hoje trouxe galinha, foi, a quanto? foi, pra vender a quanto? a Raminho eu vendi a 30, a 30, a Raminho, a Raminho, eu quero vender a você a 30, aí, tem pra 30 ele? quer dizer que tu não vai comprar? é, vai entrar o galo, vai entrar a galinha que tá no bar, aí entra tudo, um pelo outro aí tudo, vai Raminho, faz negócio? é, eu gostei dele, eu gostei dele, eu gostei dele, olha a cara dele aí ó, eu gostei dele, eu gostei dele, eu gostei dele, esse bandidão, eita rapaz, peruzão de Mário aqui ó, olha o tamanho desse peru, olha o Mário hein, rapaz, olha o Mário aqui, rapaz, Guine, que é o nome desse Guine aqui, até o, esqueci aqui o nome rapaz, é Demarro né, cara não tá o primo, e aí, vamos passar o Deu mesmo? é rapaz, se o Deu está com, seu Deu, rapaz, o negócio tá bonito aí, o que é isso é dela rapaz olha para aí ó e hoje só trouxe muito seu dela eu vou ver um rebaio bonito e parvão aqui pessoal não vou deixar seu telefone aqui pode deixar aqui seu telefone aqui já é certo já esses aqui são as pessoas tem aí isso aqui é o macho né você deu o casal a quanto conta 500 é só quinto mais é o casal e o casal aqui ó horas são bonita hein rapaz olha aí eu tô tudo 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 aí pelo robo aqui ó tudo 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 muito é do real caralho e atrás do casal vai começar a entrar em contato que é na hora na hora aí pessoal primeira minha oi só deu trouxe um lote muito bom mesmo eu trouxe um lote pavão aí muito pavão mesmo aqui é que mais eu só o telefone seu dela você daí as galinhas aqui tá quanto hoje a 25 25 reais aqui 24 é uma caipirão não é só dano vai ficar pirão vai tirar essa aqui é o aquele galão aqui é o galo vengão é o galo matriz é mas não tem pode dar mais para o tamanho desse galho quanto eu pegar isso não vou pegar direitinho aqui tá aqui galo pesado é esse eita você deve estar aí é pesado demais um quanto é um galo desse 30 real 30 rapaz é barato de maio sete sete quilos de carne por 30 reais fazer esse pato em branco 35 guinete 35 guinete 35 guinete aí para lá 25 a 25 para lá 25 aí tem aqui ó sim coelho tem coelho quanta coisa aqui né 15 reais aí tem aí o pavão é o ganho essa quanto esse aqui é 40 reais 80 parede e a matriz onde tá quanto a gente né 35 35 tá barato também é 35 aí é o galão que é 30 30 galão aí é 30 também ó 30 também aqui ó essa pequenininha hoje tá mais barato é 3 por 25 3 por 25 aqui hoje ó 3 por 25 agora na parada aí é bom demais é para vender para vender logo né Zé vamos lá você dá certo aí é um pouquinho da ida olha aqui deixa eu filmar aqui de menos aí rapaz eu vou parar aqui também R$10 a unidade 20 casal aí ó 20 casal aqui filé show de bola todo obrigado mais uma vez vô valeu tudo de bom tudo de bom vamos deixar seu telefone aqui o telefone aí quem quiser pavão quiser pavão aqui ó muito pavão aí ó ô mano esse guinete aqui tá quanto esse teu 50 aí azulado tá 50 aqui pessoal 50 reais isso é preto azulado mas tem outro nome que chama também é o lavanda lavanda fruta verdura legumes organizando belezinha como é foi ano novo tudo na paz graças a Deus estamos com saúde estamos vivos tá bom demais não não show aí você é só viajando não fui ali pô fui ali dá uma volta deu uma passadinha não pesou ali para uma cidadezinha tava né tava né tava acompanhando essa uva tá quanto? Sate� refeixo 75 alcoó 45 rs a melancia 46 rs 3 2 a 5 melão e abacaxi abaixo 4ん aqui ficou 4 real de baixo eita rapaz salgou mesmo em abacaxi tá docima não pensem assalhado backs essa manguinha assim agora κι Kenns por 5 essa outra um dia setman 備 7 por 5, deu uma subidinha também, é a barraca do show, estamos atualizando, estamos juntos, vamos esperar a galera chegar agora, valeu amigo, um abraço, e essa é a Feira das Águas aqui pessoal, o resumo aqui da Feira das Águas, Campina Grande, mandar um forte abraço aqui para a Prisma Poço, a Prisma Poço é a empresa de perfuração de poço pessoal, que está sediada aqui em Campina Grande e até em três estados, Paraíba, Pernambu, Rio Grande do Norte, prestando furar um poço aí na sua propriedade, é com a Prisma Poço, lembrando que a Prisma Poço perfura até 150 metros aí de profundidade, está com problema de água aí na sua fazenda, propriedade, a Prisma Poço, resolve o problema. E aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo na paz né, graças a Deus, pessoal passando aqui para apresentar para vocês aí essa forrageira da grande aí que está à venda aí rapaz, olha que forrageira aí, primeira de luxo aí ó, você aí que está precisando de uma forrageira aí, para moer aquele capim aí para o seu gado aí na sua fazenda, na sua propriedade, essa aqui é ideal hein rapaz, olha que forrageira, lembrando que é uma forrageira da grande pessoal, ela é motor trifase, tá bom? Lembrando aí que ela é motor trifase e é de 10 cavalos o motor dela, tá bom? É uma forrageira potente aí, você pode jogar aí um pé de palma dentro aí que ela, ela moe aí, pode jogar aí um feixe de capim que ela tem força para puxar aí pessoal. O preço dessa forrageira aí pessoal é 6 mil reais a pedida, tá bom? 6 mil reais, o rapaz está pedindo, ele divida até em 6 vezes no cartão, ou ele também troca em gado, agora ele só troca se for gado macho, tá bom? Se for gado macho, ele troca aí, então interessado, está aparecendo dois telefones aí, o primeiro é só zap e o segundo é só ligação aí, tá bom? Então interessado, entra em contato aí com o nosso amigo aí, tá bom? E faz aí um bom negócio aí pessoal. Olha aí ó. E aí 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 Obrigado.